E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo eu trago aqui pra vocês um vídeo de como seria o simbionte no Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então pessoal, como eu gosto de deixar as coisas bem explicadas pra vocês, pra vocês entenderem perfeitamente o conceito, se você quiser entender como seria o simbionte no Omnitrix, temos que ir ao início de tudo, ao início do universo Marvel. No início de tudo não existia nada, apenas um vazio, e dentro desse vazio habitava uma criatura extremamente poderosa, um deus, o rei das trevas, Kino, esse era seu nome. Mas toda a escuridão acabou com o Arja Luz, os celestiais, entidades extremamente poderosas, decidiram criar o universo, o lugar baixo, cheio de vida e principalmente Luz, a repugnante e dolorosa Luz. Você que dá uma entrada e que não gosta muito da luz do dia deve entender o lado do Kino. Indignado com isso, Kino fez o que um rei faria quando seu reino é invadido, vai à luta. Então através da sua sombra ele acabou criando uma espada e travou uma guerra contra os celestiais. O resultado dessa guerra é a decapitação da cabeça de celestiais. Entre das extremamente poderosas como celestiais, tiveram a cabeça decapitada por Kino. E onde vimos a cabeça de um celestial decapitada? Sim, guardando da galáxia, lugar nenhum é nada mais nada menos que a cabeça decapitada de um celestial. Ao ver a extrema ameaça que é Kino, os celestiais o jogaram num vazio. E o que é que uma criatura que odeia a luz iria sentir por estar num lugar totalmente escuro? Iria gostar. Mas não só isso, ele se tornou mais forte e a partir daí ele começou o seu primeiro projeto. Ele então usou uma forja feita da cabeça decapitada de um celestial. Com isso ele começou a fazer uma espada, que essa espada contenha o que viriam ser as fraquezas da primeira espécie criada por esse deus. E são o medo do fogo, vindo da forja que foi queimada, da cabeça decapitada de um celestial. E o medo do som, vindo do barulho em seu descedor, da batida do martelo celestial. E é galera, o que é que os simbiondos tem medo? Fogo e som. Então a partir daí, foi criada a Necrosword, a espada na morte. Com a espada nas mãos, ele então começou a trazer a destruição e o caos por grande parte do universo. Até que um dia, ele finalmente caiu. E permaneceu caído num planeta qualquer por muito e muito tempo. Ao acordar, a vida florescia ao seu redor. E foi daí que ele descobriu que graças às trevas que ele carregava, junto com as formas de vida sólidas, ele poderia criar uma nova espécie que ele poderia controlar. E tá aí um momento crucial da simbiose. Kino criou uma nova espécie. E foi daí que os Clintons nasceram. Kino via e sentia tudo que os Clintons sentiam e viram. Ele então os espalhou por várias partes do universo para trazerem o caos e a destruição. Até que um deles foi pra terra. E é, vocês sabem o que acontece na terra. Sempre dá uma merda. E esse dragão simbiote foi parar num vilarejo nórdico. Ou seja, nórdico, sim, é Thor pra cima dele. Thor acabou transformando esse Clint em pó. Graças a isso, o controle que Kino tinha sobre os simbiontes foi quebrado. A partir de então, os simbiontes começaram a ter pensamentos e ações por si próprios. E decidiram fazer a revolução simbionte. Eles se uniram e derrotaram seu próprio deus. Tá aí o significado do nome da sua espécie. Clintus. Porque não é só o nome de uma espécie. É muito mais que isso. Já que isso seria uma representação de que são vários simbiontes tentando manter seu deus preso. Eles então espalharam um boato por todo o universo. De que os simbiontes, eles são seres benevolentes. E a parte da ideia que a gente começa a pensar que várias coisas que a gente acreditava eram mentiras. Porque a gente pensava que o Venom tinha ficado do mal por causa do Deadpool. Porque ele foi o primeiro hospedeiro do Venom. Como o Deadpool tem aquela personagem lá doidona. Aí o Venom foi corrompido e é por isso que ele ficou do mal. Só que na verdade não foi isso. Os simbiontes não são seres benevolentes. É porque eles queriam esconder do resto do universo. Eles tinham vergonha de revelar sua origem. Não queriam falar do Kino. Entendeu? O Kino tornava eles seres malvados. Entendeu? Eles podem se tornar bons. Sim. Como o Venom. A gente viu que o Venom, depois que ele se vinculou lá com o Ed Brock. Entendeu? Mas como é que funciona a natureza humana. Ele ficou do bem. Até porque ele tinha vinculado com o Meia Aranha. Mas eles nascem naturalmente mal por causa do Kino. Enfim. Graças a tudo isso a gente pode entender como seria o simbionte no Omnitrix. E para estar no Omnitrix tem que ter sapiência. Coisa que o simbionte tem sim. Já que como eu falei. Eles espalharam todo um boato pelo universo todo. De que eles seriam seres benevolentes. E também eles tiveram pensamentos e ações próprias. Para se revoltarem com o seu próprio criador. Então a gente tem ciência. E também tem DNA. Então poderia estar no Omnitrix. E como funcionaria? Muita gente diz que o simbionte no Omnitrix ia ser hospedado bem. O bem seria seu hospedeiro. Só que não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. O conceito seria assim. O bem ia se transformar no simbionte. E a partir daí ele ia procurar uma pessoa. Que essa pessoa seria seu hospedeiro. Entendeu? E agora sobre seus poderes. Bom, como eu disse. Ele ia ser hospedado da pessoa. E por ser o ápice da espécie. Ele iria boostar ao máximo as habilidades dessa pessoa. Por exemplo. Se ele se hospedasse do Hulk. O Hulk já tem certa agilidade. Certa força. De um Rivona Gander. Então ele poderia boostar essas habilidades ao máximo. Também poderia criar asas de dragão. Essas coisas. Porque muita gente pensa que aquele negócio no peito do Venom. Era uma aranha. Por causa do Homem-Aranha. Mas não tem nada a ver. Aquilo ali é um dragão. Os simbiontes antigamente eram dragões. E até o próprio Kino tem esse símbolo no peito. Então o simbionte no Omnitrix poderia sim. Criar essas asas de dragão. Coisa que o Venom. Ele demorou a aprender a fazer. Só que como é o ápice da espécie. Poderia sim fazer. E outra coisa. Ele teria um vínculo maior com o seu hospedeiro. Já que a personagem do Ben. Ia prevalecer sobre o simbionte no Omnitrix. Então se fosse o Hulk ali. O hospedeiro dele. Ele teria aí um vínculo maior com o Hulk. Ele teria trocar uma ideia com ele de boa. E uma fanática que representaria isso muito bem. É a da fanfic. Five Girls Laysers. Que mostra essa fanática aqui. E ele foi nomeado como Overkill. Ou seja. Sim. O Ben nomeou um alien como. Exato! Que aqui seria o nome pai. Só que lá tem um sentido bem legal. Tipo morte final. Só que o conceito maior é de exagero mesmo. Tá ligado? Ah e aproveitando que eu falei da fanfic. Essa fanfic tem um conceito muito bom. Que é semelhante aos Omni Hunters. Que são aliens com os poderes do Shock Rock. Com parte do Shock Rock. Então conheça aí o Arraja de Simbionte. E agora o Frankenstein de Simbionte. E aí galera. Vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre isso. Então deixa muito like. E comenta aí. Se você comentar. Que esse vídeo aqui. Eu vou dar coraçãozinho. Beleza? Então já que eu já expliquei como seria um simbionte no Omni Tricks. E como seriam seus poderes. Vamos para uma vibe ainda mais cabulosa. Kinu. Poderia estar no Omni Tricks? Tá. A gente sabe que o Kinu. Ele é um deus. Ele é uma entidade extremamente poderosa. E que outro ser extremamente poderoso está no Omni Tricks? Alien X. Sim. Só que assim. O Alien X. Ele é um ser diferente do Kinu. Porque o Alien X é uma espécie. É um ser vivo. O Kinu não. Ele é um ser único. Um ser que tem ranço da luz. O que é estranho? Porque ele tem olhos. O único motivo da gente ter olho. É para ver. Ele foi criado em um vazio. Em um ambiente todo escuro. Então para que ele tem olhos? Enfim. Por essa explicação. Por ele ser um ser único. Ele não poderia estar no Omni Tricks não. A espécie que ele criou. Os Clintus. Poderia estar sim no Omni Tricks. Que é a mesma vibe dos Mechamoss Galvânicos. Porque eles são uma espécie criada. Pelo Asimundo. E eles estão no Omni Tricks. Então. Os Clintus poderiam estar. Falando aqui de Kinu e Alien X. Quem ganharia nessa luta? É galera. Vocês querem que eu faça uma descrição de Kinu versus Alien X? Eu sei que vocês gostam que eu faça conteúdo de Alien X. Então. Comenta aí. Eu sei que eu já sugeri aqui um vídeo que eu poderia fazer. Só que mesmo assim. Comenta aí. Vocês querem esse vídeo? Porque muita gente não pode pensar. Ah. A gente ganharia facilmente. Mas não é bem assim galera. Por causa que o Kinu. Ele teria capturado as Celestiais. Celestiais são criaturas extremamente poderosas que criaram o universo. E o Alien X. A gente sabe que ele recriou o universo. Então teria chance sim. Teria chance sim do Kinu derrota a Orange. Só que. Isso é uma coisa que eu tenho que analisar profundamente. Com todos os detalhes. Só que vocês tem que deixar muito like. E comentar se vocês querem essa luta. Que eu posso trazer assim. Esse texto de São Diários. Então. Esse foi o vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou. E tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti